Olá, todos os trabalhadores regidos pela CLT têm direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Também têm direito ao benefício os trabalhadores rurais, os temporários e inclusive atletas profissionais. Este é o assunto de hoje do NBR Entrevista. O nosso convidado é Henrique José Santana, gerente nacional do passivo do FGTS da Caixa Econômica Federal. Olá Henrique, muito obrigado pela presença. É um prazer participar do programa. Henrique, para começar, qual é o papel do Fundo de Garantia? O Fundo de Garantia tem duas grandes finalidades. Uma é ser pecúlio para o trabalhador, ou seja, ser uma proteção financeira. que é utilizada pelo trabalhador quando ele precisa, por exemplo, quando ele é demitido sem justa causa. Uma outra grande finalidade é o FGTS poder financiar os programas de habitação, de saneamento e de infraestrutura. Isso significa que é uma reserva estratégica também para o trabalhador em caso de necessidade, por isso que é garantia. Perfeito. Ele cumpre essa finalidade de ser uma garantia para o trabalhador, uma proteção financeira, de ser uma poupança para o trabalhador. Ainda que forçada, né? Ainda que induzida pelo recolhimento mensal do empregador. As empresas recolhem mensalmente, fazem depósito no custo de 8% do valor da remuneração todo mês na conta do trabalhador. Em que casos, quais são os casos mais comuns em que é permitido o saque do FGTS? Perfeito. Como qualquer fundo, tem regras de retiradas. E o fundo de garantia, ele tem essas regras ditas em lei, estabelecidas em lei. Em especial, nós tivemos 20 da Lei nº 8.036. E contempla rescisão sem justa causa, ou seja, o empregado é demitido sem justa causa. Essa é a principal motivo de saque. Aposentadoria, uso do FGTS na compra de imóvel. Da casa própria. E em alguns casos, de doença. Existe alguma categoria que não tenha conhecimento do direito que tem? Hoje, com as informações bem divulgadas, praticamente todos os trabalhadores já acompanham o seu fundo de garantia. E a Caixa tem trabalhado intensamente para prover essas informações. Vou dar um exemplo. Anualmente, a gente encaminha para residências dos trabalhadores mais de 300 milhões de extratos. Isso significa que a gente leva a informação do saldo e das razões para as quais o FGTS pode ser utilizado. E o trabalhador tem um acompanhamento da conta dele mensalmente. Perfeito. Existem alguns mecanismos voltados a esse acompanhamento. Além do extrato que eu citei, a gente tem agora uma grande novidade. Que é o uso do FGTS, a informação do FGTS transitando através do SMS. Ele recebe até duas vezes, em duas mensagens mensais, ele recebe todo o acompanhamento do saldo do FGTS no seu próprio celular. Para isso, basta ele se cadastrar no site da Caixa. E no caso dos trabalhadores domésticos, como é que é uma situação? Tem uma regra específica? Para esse, para essa categoria de trabalhadores, que é o dos empregados domésticos, tem uma novidade, que está sendo a inclusão desses trabalhadores junto ao FGTS, está a depender de uma regulamentação que está transitando no Congresso. Então, logo, transite essa regulamentação, os trabalhadores domésticos passarão a poder ter o seu depósito feito pelo empregador de forma compulsória. Porque hoje, já pode, só que é de forma facultativa. Ou seja, depende de acordo entre o patrão e o empregado. Exatamente. Hoje, depende desse acordo feito entre os trabalhadores e os empregadores domésticos. A partir da regulamentação que está transitando no Congresso, passará a ser obrigatório o depósito feito pelo empregador. Henrique, a gente sabe também que tem direito a sacar o FGTS, as pessoas com câncer e os portadores do vírus HIV. Perfeito. Todo aquele trabalhador que for acometido da neoplasia maligna, que é o câncer, neoplasia maligna, ele pode sacar o FGTS, bem como se ele for um portador do vírus HIV. Para isso, basta ele levar a documentação que demonstre, o laudo, o exame médico, que demonstre que ele está ou acometido de neoplasia maligna ou ele é portador do vírus HIV. Isso vale também para os dependentes? Perfeito. Isso também vale aos dependentes. Se o trabalhador tiver seus dependentes acometidos por câncer ou um dos seus dependentes for portador do vírus HIV, o titular da conta pode fazer o saque. O único documento que se acrescenta, além de demonstrar a enfermidade ou que ele é portador do vírus HIV, vê o dependente, ele vai ter que levar um documento que comprove essa dependência do titular com esse dependente que é acometido da doença. No caso dos trabalhadores informais, eles podem ter algum tipo de benefício? Esse é um ponto bastante relevante e mostra a importância do trabalhador buscar ter a carteira assinada. Porque é com a carteira assinada que ele tem acesso a diversos direitos, inclusive ao direito do recolhimento do FGTS. Então, os trabalhadores informais devem buscar a assinatura da carteira de trabalho para poder também fazer parte desse rol de trabalhadores que tem seu depósito do FGTS recolhido mensalmente. E a gente imagina também que é muito mais fácil o saque quando se tem todo o histórico de trabalho da pessoa na carteira de trabalho. Perfeito. Esse documento, carteira de trabalho, também serve para trazer esse histórico. Esse histórico é importante em algumas hipóteses de saque. Por exemplo, o trabalhador que ficar fora do regime do FGTS por três anos pode sacar o fundo de garantia, como que ele comprova, com a carteira e com as anotações feitas na carteira de trabalho dele. Como é que é o processo de saque, Henrique? É burocrático? É demorado? Quais são os documentos exigidos? A gente tem... Uma situação normal, né? Vamos considerar assim. Perfeito. A Caixa tem investido muito na modernização desse processo, levando comodidade ao trabalhador. Vou te dar um exemplo muito direto no caso de rescisão sem justa causa, que é a principal hipótese de saque. Hoje, basta a empresa nos comunicar e ela faz isso eletronicamente, pela internet, e o trabalhador, quando comparece a uma agência da Caixa, ele já sai com o valor do seu FGTS. Para isso, ele só deve levar à agência da Caixa o termo de rescisão de contrato de trabalho. Essa é a principal... Como é a principal hipótese, é o documento que mais a gente... E é praticamente automático. E é praticamente automático. Esse saque, por exemplo, acontece entre a demissão e o efetivo retirar. E a efetiva retirada do recurso na Caixa, normalmente, num período não superior a cinco dias úteis. Vamos falar um pouco, Henrique, sobre a aplicação dos recursos do FGTS pelo governo. O fundo, ele tem reflexos também na economia do país? Um fundo hoje do tamanho que é o FGTS, e tem um dado importante, o fundo hoje tem um patrimônio de 335 bilhões de reais. É considerado um dos principais fundos privados do mundo. E para que ele dê a sustentação necessária de atualizar as contas vinculadas, é preciso que ele seja aplicado. E hoje, o fundo tem uma carteira de aplicação que supera a casa de 200 bilhões de reais e é aplicado em todas as obras de habitação. A exemplo do programa Minha Casa Minha Vida, o fundo de garantia é uma das principais fontes de financiamento do programa Minha Casa Minha Vida. É aplicado em obras de saneamento, a água tratada é o principal, é o objetivo e foco nosso, e em obras de infraestrutura. Hoje, praticamente todas as grandes obras de infraestrutura do Brasil têm recursos do FGTS. Em energia, em obras de energia, as grandes usinas estão sendo construídas, em rodovia, em ferrovia, porto. Então, o FGTS tem investido fortemente no desenvolvimento da infraestrutura do país, porque a infraestrutura é emprego e emprego gera mais fundo de garantia. E dá para a gente dimensionar a importância social do FGTS, Henrique? A gente tem algumas dimensões disso. Por exemplo, o fundo hoje é um dos principais instrumentos de auxílio do trabalhador na compra da sua moradia própria, na realização do sonho da moradia própria. O fundo chega a pagar parte do valor da casa, da residência, da moradia própria do trabalhador. Vou te dar um exemplo de um trabalhador que quer adquirir uma casa de 30 mil reais e ele só pode obter financiamentos de 20. O fundo de garantia dá os 10 mil para ele, para ele poder pagar, comprar a casa e financia os outros 20 mil. Com isso, ele vai ter prestações que ele vai conseguir pagar, está dentro da capacidade de pagamento dele e vai realizar o seu sonho de ter uma moradia própria. E o fundo também pode ser usado para abater nas prestações, no saldo devedor dos financiamentos. Perfeito. O saldo existente na conta vinculada do trabalhador pode ser utilizado para comprar, pagar parte do preço de aquisição. Ou para abater, liquidar ou abater o saldo devedor. E ainda em outra hipótese, pagar parte da prestação mensal. Você pode utilizar o seu saldo que você tem na sua conta do FGTS. É uma facilidade também. É uma facilidade e em alguns casos, isso é relato de trabalhadores, é algo imprescindível àquela finalidade de adquirir. Sem ter o saldo do fundo de garantia, dificilmente, segundo alguns trabalhadores nos relatos, eles conseguiriam comprar a casa própria. Henrique, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por ter vindo. A gente que agradece, estaremos sempre à disposição. Até uma próxima oportunidade. Perfeito. Outras informações na página da Caixa Econômica Federal na internet. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.